Muito bem, a última participação, pastor Zé Welto, eu louvo a Deus, Deus ter orientado e permitido o senhor para falar sobre os animais revelados na Bíblia, né, que de fato foram usados, como nós também cremos, que foram usados por Deus. Imagina o senhor que eu gerenciava o departamento de informática do Banco Bradesco, agência 1461, durante seis anos, queria concluir matemática na faculdade, de repente, tive que parar tudo, quando caí canceroso, câncer no cérebro, câncer na bigorne, câncer nos ouvidos, câncer na garganta, câncer no estômago, câncer nos ossos e câncer no sangue. Aqui em Campinas, eles me conhecem, passei por Campinas, Mato Grosso, Paraná, inclusive, pastor Zé Welto, na última vez que eu estive em Campinas, o nosso querido presidente, pastor Sebastião Rodrigues, ele retornou comigo, no mesmo avião, eu com a cabeça toda cortada, os médicos disseram, a massa cefálica virou câncer, mas dentro do avião, pastor Sebastião me disse, Paulo, Jesus vai te curar e você vai ser um pregador de milagre na terra. Mas observe bem que o tempo passou e Jesus não me curava, não era o tempo. Mas um dia, o senhor Jesus me levou, pastor Zé Welto, em um galinheiro. Isso não foi uma visão, isso não foi um sonho, foi metafisicamente, foi como o João foi trasladado, eu fui trasladado metafisicamente até o galinheiro e o milagre que Deus fez, pastor Zé Welto, ele foi tão terrível que durante os primeiros 90 dias eu dei testemunho errado, porque quando eu estava dentro do galinheiro, o senhor Jesus Cristo usou um galo e uma galinha para me curar. Uma galinha colocou a asa em mim, falando em línguas estranhas e o galo interpretando. Na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, há alguns anos atrás, eu tive o desprazer de dizer que Jesus batizou as galinhas para falar comigo. Pastor Sebastião, quando soube apavoradamente, me chamou e disse, meu filho, que Deus usou a galinha e o galo em línguas e te curou, eu sei, porque eu acompanhei você na doença, mas a partir de hoje diga que o senhor Jesus usou em línguas o galo e a galinha e não diga que o senhor Jesus batizou. Mas, pastor Zé Welto, finalizando, por favor, parece que estou repetindo de novo a última pergunta. Como é que o senhor vê essa fórmula estrondosa, terrível, de Deus usar um galo e uma galinha? A galinha, por sua vez, falando em línguas e um galo interpretando e ficou comprovado. O Paulo Roberto hoje está curado para a glória de Deus. Meu irmão, eu acabei de dizer a você que Deus tem a sua forma de trabalhar. Eu não posso ser incrédulo àquilo que Deus fez, pois nem eu e nem nenhum ser humano pode contestar o que Deus fez. Você está aqui, curado pelo senhor. Agora, o método como ele usou, na verdade, é o mais exótico possível. É evidente que muitos criticam, mas se fosse nos nossos dias uma jumenta falar para um profeta, seria também o mesmo impacto, não ter nenhuma dúvida. Ora, Deus quis usar as aves, isso é problema de Deus. Eu não tenho aqui que pôr em dúvida a maneira como Deus operou. O importante é estar diante dos nossos olhos o resultado. Você está aqui, curado, e ninguém pode contestar o que Deus fez na sua vida.